Sabe o que você pensa e o que vai fazer Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é a realidade dos teus lindos sonhos Ele é o Deus que te livra da imensa solidão Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto Ele é o amor que preenche todo teu coração Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o amigo mais certo nas horas incertas Ele enxuga o teu pranto quando você chora Ele está sempre presente quando estás sozinho Ele é a vida, é a verdade, é o caminho Ele é o caminho Ele é o caminho Um abraço do Senhor Jesus a todos os videologados Que estão conosco nesta quarta-feira Este é o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas Um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração E onde fica situada a nossa igreja? Na Avenida Farrapos 312, bairro Floresta, Porto Alegre E o número de contato da nossa sede é o 39-31-6000 E o telefone de contato do Ombro Amigo Restaurando Vidas É esse número que se encontra aí na sua tela O 981-16-4162 E nós temos como pastor-presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira E o nosso diretor de comunicação Pastor Paulo Roberto dos Santos E o coordenador geral do Ombro Amigo Restaurando Vidas O diácono Paulo Tadeu Esse homem, esse irmão Que tem incansavelmente trabalhado na obra do Senhor Realizando esse trabalho do Ombro Amigo Mas, irmão, o que é o Ombro Amigo? Ombro Amigo é um grupo de apoio A dependentes químicos e seus familiares E hoje quem vos fala aqui é a irmã Denise Belo E nós temos vários núcleos do Ombro Amigo E o núcleo que está apresentando esse programa hoje É da área Berceba Que está localizada no bairro Restinga Na avenida João Antônio da Silveira 4162 Nosso pastor, o pastor Roberto Roberto, Roberto Martins E nosso líder do Ombro Amigo Do nosso grupo É o irmão Orlando Medeiros Que está conosco aqui nesta manhã Ele está aqui para nos dar uma palavra E vai dar uma saudação para nós Nesta manhã de quarta-feira Maravilhosa Você que agora entrou na nossa programação Fique conosco até o final Deus tem bênção para você Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Paz do Senhor Jesus Aos irmãos Que estão dialogados neste programa Que estão atentos a ouvir e aprender a palavra de Deus Estamos aqui, irmãos, todos unidos Numa só fé, num só espírito Para agradar a Deus Chamar a atenção de Deus Foi para este momento que Deus nos chamou Para levar o id Para levar a palavra Para levar o ombro amigo Aquele que está caído lá na sarjeta Aquele que um dia perdeu casa Perdeu família Perdeu o emprego Perdeu a dignidade Perdeu tudo O ombro amigo está Com os braços estendidos Para acolher esta vida Esta alma Esta pessoa Que está na droga dependência Venha com nós somar, irmãos Venha nos apoiar Orando Cooperando Contribuindo para este trabalho Porque é um trabalho do coração de Deus É um gesto Glória a Jesus Comigo aqui à minha esquerda Na sua direita da sua tela O irmão Jefferson Medeiros Que vai estar trazendo uma palavra para nós E o seu testemunho De vida A paz, irmão Jefferson Para dar uma salvação para nossos ouvintes A paz do Senhor, Mãe Denise Belo, a paz do Senhor, Mourlando, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos videologados que estão nesta manhã aí nos honrando com a sua presença aí. Glória a Deus. Creio que Deus tem uma palavra para nossas vidas e para a vida de cada irmão que está nos assistindo nesta manhã. Glória a Deus. Nosso tema para quem choras. Então, um tema maravilhoso que nós vamos colocar aqui, que o irmão vai nos trazer. E para você que não conhece o trabalho do Ombro Amigo, como eu já disse, o nosso trabalho trabalha com dependentes químicos e seus familiares. E nós temos 14 núcleos. O irmão poderia colocar aí o banner dos núcleos e você tira um print, compartilhe, publique esse trabalho tão maravilhoso que nós fazemos e que você pode estar ajudando alguém. sempre há um necessitado, sempre há na nossa rua, no trabalho, alguém que precisa. Infelizmente, irmão Jefferson, a dependência química não é um problema só dos outros. É uma situação que nós também podemos ajudar. Então, aqui nós temos vários núcleos aqui na área central, na área Berceba, Ponta Grossa, Leopoldina, área Bom Jesus, área São Borja, área Montenegro, área Orfolatrófio, área Glória, área Cachoeirinha, área Gravataí, área São Leopoldo, área Via Mão e área Tapes. O nosso trabalho está crescendo. E esse trabalho é de todos, porque você pode cooperar também. Participe, deixe seu like. Nosso atendimento na área Berceba é toda segunda-feira, às 20 horas. Mas também, vou ter que esperar até segunda-feira? Não. Tem áreas que tem atendimento na terça, na quarta, na sexta. Eu acho que o único dia que não tem é na quinta-feira. Mas aí você, olha, tem um endereço, tem um número, tem o nome do líder. Esse banner está completo. você tira um print no seu telefone, está falando com alguém no ônibus ou num telefonema, alguém está solicitando uma ajuda, passa esse print, passa esse banner e a pessoa vai estar ali entrando em contato. É feito um trabalho maravilhoso, onde a pessoa vai lá, ela vai ser bem recebida, ela vai ter todo o apoio, ela vai estar ali sendo acolhida pelos atendentes dos núcleos, vai poder dar o suporte, a pessoa chega na Irmão Jefferson lá no atendimento, não sabe o que fazer, já está tão desesperada, mas ali vai ter ali todo o apoio, a direção, porque a direção vem de Deus e é dada pelos líderes dos núcleos, onde eles vão ali saber receber e encaminhar para onde que vai esse dependente químico. Glória a Deus. Amado ouvinte, se você quer nos ajudar, glória a Deus. Se você quer nos ajudar, irmã, eu não posso ir, não posso estar ali nos atendimentos, eu não tenho como estar ajudando nos becos, nos valados, não tenho como sair da minha casa para estar, eu gostaria muito, eu desejo no meu coração de fazer essa obra, mas você pode usar de outras formas, nós temos o carnê, que você pode adquirir esse carnê através desse número 981-16-4162, você adquirindo o carnê, você está tirando uma alma, está tirando um dependente químico das ruas. Qual é o valor, irmã? O valor é o que o senhor sentiu no seu coração, aquele que Deus colocar no seu coração, eu quero contribuir para essa obra com esse valor. Nós temos as nossas canecas também, até hoje, não colocamos as canecas aqui, mas temos as canecas, tem uma gráfica ali, muito linda das canecas, um design muito lindo das nossas canecas, dá para você dar de presente, para ter na sua casa. Também nós temos a erva, uma erva muito boa, realmente, não é, irmão Jefferson? Até eu, que não estou acostumado a tomar chumarrão, já estou... Glória a Deus! Já estou começando a gostar, acho que eu vou comprar uma cuia, uma térmica bem boa e vou... Se o irmão tiver o banner da erva, se você quer colocar, lá na minha casa, lá perto da minha casa, eles vão lá em casa, bater lá, olha, eu vou pedir uma erva, tem erva aí? Tem, pode vir, que nós temos erva aqui. E você comprando, adquirindo esse produto, ele está ajudando a casa de passagem, lá do Lajeado, onde está sendo construída essa casa de passagem, para que aqueles dependentes que estão na rua, que estão lá, perdidos, que vão ali procurar o socorro, eles não fiquem dispersos, não fiquem, né, Nermon, Jefferson, Nermon, aí tem um lugar onde eles vão lá, lá eles vão tomar o banho, vão estar fazendo a sua higiene, que é importante, vão ter uma alimentação, aquilo que o mundo tirou deles, lá eles vão ter, lá eles vão ser, vão ter tudo aquilo que o mundo tirou deles, que eles já estavam acostumados no mundo daquela vida, e aí eles vão ter tudo de novo, aquilo que Deus quer. Glória a Deus. Essa erva é uma erva que ela vem direto do produtor, se você ainda não experimentou, se você ainda não adquiriu, adquira, né, como disse o irmão Jefferson, não era acostumado a tomar chimarrão, e agora está tomando aí com a sua família, e é uma coisa muito boa agora para o nosso inverno, está fazendo um friozinho, então adquira, você vai estar, olha irmãos, o ouvinte que está nos assustando essa manhã, como é maravilhoso aquele que recebe, Deus tem falado muito no meu coração, sabe, aquele que recebe, às vezes a gente dá tão pouquinho e acha, meu Deus, é pouco, mas aquele que recebe, ele recebe com uma alegria tão grande, que o pouco que você contribui é muito para aquele que recebe, glória a Deus. Aleluia, obrigado irmão, pelo banner, então você tem como ajudar, você tem como contribuir, é só a gente dar o primeiro passo, né, irmão Orlando, dá o primeiro passo, então contribua, ajude aquele que está caído, aquele necessitado, e sabe irmão Orlando, eu tenho visto como Deus tem colocado, não sei por senhor, mas a mim, pessoas dependentes químicas para me levar a esse trabalho do ombro amigo, é um trabalho, olha, e também nós carecemos das vossas orações também, quando você estiver lá no seu cantinho, no seu particular com Deus, coloque esse trabalho do ombro amigo, esse trabalho tem crescido, que são 14 núcleos, daqui a pouco vai ser 20, 30, eu creio, vai estar no exterior, porque esse problema, o irmão Jefferson, de dependência química, ele não é só aqui, ele é mundial, e cada vez está aumentando mais a dependência química, no caso do produto, hoje é pedra, daqui a pouco é muito mais, então vamos passar para o irmão Jefferson, vou estar aqui entrevistando o irmão Jefferson, porque o nosso horário voa, e quando nós vimos hoje é 8h15, daqui a pouco já está terminando o programa, e eu sei que o irmão Jefferson tem bastante coisa maravilhosa para edificar a nossa vida, e para você que está assistindo, que acha que não tem mais solução, não, mas aquele dependente lá não tem solução, nem o ombro amigo, mas Jesus é a solução, o ombro amigo é somente um suporte, mas a solução é Jesus, com certeza, e onde ali é colocada a palavra de Deus, e onde Jesus entra, onde nós não podemos entrar, não é irmão Jefferson, Jesus entra ali e faz a obra, então o irmão Jefferson, o irmão Jefferson é filho do presbítero, aspirante a presbítero, irmão Orlando, glória a Deus, hoje estou com o pai e o filho, glória a Deus, homens de Deus, homens de palavra, glória a uma vida, que a gente pode olhar para uma vida com Deus, glória a Jesus, glória a Jesus, então eu queria perguntar, irmão Jefferson, o senhor nasceu num lar cristão? Eu nasci num lar onde a minha mãe só era cristã, e meu pai não, mas a minha mãe não desistiu, glória a Deus, clamou a Deus mais de 15 anos, ali, gemendo no presente de Deus, e Deus ouviu a oração dela, e é sobre isso que eu vou falar, sobre a perseverança, sobre perseverar, e clamar, glória a Deus, que muita gente, às vezes, como passa o tempo, passa os anos e nada acontece, a pessoa vai desanimando, vai enfraquecendo, e desiste, desiste, e entrega aquela pessoa ali para o mundo, e Deus, ele fica, como Deus deu livre arbítrio para o ser humano, ele intercede até um ponto que a pessoa quer, quando a pessoa desiste, Deus não tem prazer no covarde, naquele que retrocede, é verdade, eu vejo que a minha mãe, ela é uma guerreira, ela batalhou pelo meu pai, orou por nós, eu afastava os caminhos do Senhor, mas eu creio que em tudo que lugar que eu fui, já, minha mãe, a oração dela, Deus ouviu, glória a Deus, aleluia, aleluia, como foi a sua infância, porque, na verdade, você era um codependente, porque o senhor vivia numa família em que o seu pai era dependente químico, e para o senhor, como é que foi a infância, porque a gente vê tanta criança, né, que vive num lar, assim como o senhor viveu, mas como o senhor disse, a sua mãe perseverou, sim, né, eu perdi alguns parentes, alguns tios meus, nas drogas, né, então, as drogas, para mim, era algo, assim, bem agressivo, eu não fui para as drogas, né, mas a bebida, sorrateiramente, veio, vinha vindo, me levando, eu estava quase virando um alcoólatra, né, eu bebia tanto, eu bebia tanto, irmã, que os meus amigos, que, né, isso na sua adolescência, né, na sua infância, não, na infância não, mas depois, uma certa idade, lá com 16 anos, por aí 17 anos, eu já estava no centro, já, o pai nos trouxe para o centro, aqui no centro de Porto Alegre, para trabalhar, nós tínhamos 9 anos de idade, então o pai trouxe nós cedos, para nós adquirir responsabilidade, né, para nós ter, valorizar aquilo que é ganho, né, então o pai nos levou, nos trouxe para o centro, e a gente acabou sendo exposto, né, a esse ambiente hostil aí, que é esse centro, esse mundão aí, mas aí, o que aconteceu? Eu comecei a encontrar, né, é, encontrar pessoas que concordavam com aquilo que eu achava, que eu pensava, e eu via que não, aparentemente não era um problema para mim, e acabei me aprofundando na bebida, comecei a beber, assim, começava a beber até de dia, os rapazes que saíam comigo na noite, a gente bebia só à noite, e aí, daqui a pouco eu estava bebendo de dia, e aí eles me olhavam, ué, está bebendo nessa hora, a bebida é só à noite, lá na festa, no baile, então, eu senti o cheiro da cerveja, da vontade de beber, senti o cheiro da bebida, da vontade de beber, e aí, não via, irmã, eu não via, é, na hora, assim, eu não, eu não, não dava bola, assim, para mim aquilo ali era, era algo que parecia que preencheu alguma coisa em mim, mas na hora de ir embora, assim, lá, umas 5 horas, 6 horas da manhã, eu ia para a parada, me dava uma angústia, assim, começava a chorar, no ônibus, algumas vezes, eu não sei nem como é que eu cheguei em casa, só sei que eu acordei, estava lá dormindo lá, lá no colchão, lá na garagem, onde o pai, tinha, deixava o carro, é algo terrível. É o álcool, eu acho que uma das, produtos químicos, eu, para mim, eu acho que o álcool é o pior, todos são ruins, mas o álcool, ele vem devagarinho, ele vai vir devagarinho, a pessoa ali bebendo, ele não dá conta, quando vê, já está lá, bem, como diz, embalado, e depois que sai aquela sensação, é que a gente vê, que é a falta da presença de Deus, então, como eu digo, o irmão Gépsons já nasceu, de repente, o senhor já tinha, mais ou menos, como é que eu vou dizer assim, no seu lar, pessoas, como o irmão disse, que tinha tios, que faleceram na drogadição, então, na verdade, aquilo ali, para ti, já era conhecido, não era ruim, é como eu vejo, muitas crianças dentro dos lares, que tem pai, mãe, dependente de quem, para eles, não é ruim, porque o pai e a mãe, que são a referência deles, já estão naquele meio, então, o irmão cresceu, mais ou menos, nesse meio, e continuou, mas, como que Jesus entrou na sua vida, assim, como é que o senhor se libertou, o senhor conseguiu sair de tudo isso, eu creio, através da oração, eu creio que, que a minha mãe, a minha esposa, a gente não era casado ainda, que acabou, depois, se tornando a minha esposa, Glória a Deus, ela, ela aclamou por mim, porque, eu comecei a, a usar umas fugas, que eu acho que, todo drogado, todo cota, ele sempre vai culpar alguém, por fazer aquilo, então, eu acho que, quando eu bebia, eu bebia, eu saia com, para as festas, né, me envolvia, acabava se envolvendo com, com outras mulheres, e aquilo ali, eu pegava e, é, eu culpava ela, pela situação ali, que eu estava vivendo, como ela se fosse, ela era o pivô de eu estar bebendo, ela era o pivô de eu estar saindo, para as festas, e eu me lembro um dia, que ela chegou para mim, e disse que estava grávida, e aí, é, infelizmente, quando a gente está no mundo, a gente não pensa, né, irmã, a gente não dá bola, aí vem os amigos, tá, mas vai saber se o filho é teu, vai assumir, é um filho que nem teu, que não são amigos, né, e aí, só que aconteceu, aconteceu que, ela aclamou o Deus, Glória a Deus, ela aclamou o Deus, ela, ela se posicionou, e foi aqui na sede, que, que ela encontrou força, uma irmã, esposa do, evangelista, é, Rafael Nofre, a irmã Clary, a irmã Clary, foi uma mãe para minha esposa, ela, minha esposa chegava aqui, desesperada, dizendo, ah, eu não aguento mais, ele, algumas vezes, eu agredia ela, outras vezes, eu agredia as coisas, assim, eu mais agredia as coisas, do que ela, então, eu chegava em casa, bêbado, quebrava as coisas, quebrava a geladeira, quebrava a mesa, uma vez, eu entortei a porta da geladeira, de tanta cadeirada, que eu dei na geladeira, que a porta da geladeira, quase dobrou, quebrava os móveis, quebrava os pratos, para não, para não atingir ela, né, que é uma vida sem Deus, né, e aí, ela desesperada, com a menina na barriga, e ela disse, olha, nós temos uma filha aí, vai vir uma filha aí agora, e eu sempre que li pensamento do mundo, ah, vai saber se é meu, sabe, a gente, começa aí na onda dos outros, mas a Bíblia diz que, que quando, Deus encontra o coração quebrantado, Glória a Deus, eles compadecem, e aí ela começou a interceder por mim, começou a vir nas quinta-feiras, tinha as campanhas de quinta-feira na sede, e ela começou a vir, essa irmã começou a abraçar ela, aí depois, num período, a gente conheceu o Mão Paulo, a Madriana, acabamos indo para congregar na Restinga, e aí Deus agiu, Deus pelejou, mas não foi assim da noite para o dia, não, não foi, foi doloroso, ela sofreu, quase perdeu a guria, né, então eu vejo assim, que ela não desistiu, ela começou, ela começou a orar, ela começou a orar, eu creio, de uma maneira assim, de não para dizer para os outros, que Jesus me libertou, não para dizer para os outros, que ela venceu, não, ela acho que ela começou a pensar nos filhos, sabe, ela já tinha um filho que não, sem pai, e a família dela, personando ela, dizendo, ah, aí ó, olha o que tu fez, mais um filho sem pai, e eu creio, e eu creio, eu creio que Deus ouviu a oração dela, irmã, eu creio que, e eu comecei, eu comecei a meditar sobre uma, sobre uma palavra, sobre realmente, o que que ela fez, né, porque, às vezes, a nossa vida, irmã, está aqui dentro, só que às vezes, a gente não quer ler a Bíblia, porque a realidade está aqui, a gente tenta resolver do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa força, para ver se vai dar certo, e não dá, e não dá, a palavra é a bússola, a palavra é o guia, ela é o leme do navio, é ela que nos guia, eu vou estar lendo aqui, então, os que estão conosco, nesta quarta-feira, e depois o irmão Jefferson, vai continuar, né, esse lindo testemunho, falando da palavra, que Deus tocou no coração dele, então, você que está assistindo conosco, nesta manhã, a solução, sim, né, busque em Deus, em oração, busque na palavra de Deus, como eu digo, é só Jesus que pode transformar, aquele dependente químico, aquele filho que foi embora, dependente químico, que não sabe aonde está, fique em oração, que Deus vai trazer de volta, Deus vai agir na sua vida, aquele vizinho, parente, você chegou lá, no seu ouvido, bah, o parente tal, está nessa situação, então, busque, busque ajuda, sabe, irmão Jefferson, eu tenho visto assim, aqui, as pessoas que tem parentes, ou vizinhos, dependentes, eles não buscam ajuda, querem, como o irmão falou, tudo na sua força, querem levar, querem, eles não sabem como lidar com o dependente químico. Eles acabam, eles acabam pegando um caminho, uma via, que, que Deus não está ali naquele negócio, e aí, o que acontece, irmão, por essas pessoas buscar, uma via que Deus não está, no negócio, aquela libertação, aquela prisão ali, daquele ente querido, daquele parente, em vez de, daquela prisão, ser rebentada, aquelas correntes, são cadeias espirituais, o negócio parece que piora. Sim. Né? Aí, as pessoas dizem assim, ah, as pessoas dizem assim, mas, quanto mais eu oro, mais as coisas pioram. Mas, por quê? Porque está buscando a maneira errada, não está buscando a maneira certa que Deus quer. E hoje, nós temos ajuda aí. Aí, a pessoa começa a chorar, para quem? Para quem tu está chorando? Tu está chorando para Deus? Ou tu está chorando para pedir que o teu ente querido seja liberto para ti? Para ti dizer que, ah, foi por causa de mim, ah, foi por causa de mim, que foi por causa do meu esforço que largou as drogas, foi por causa do meu esforço que largou a bebida. Não, não foi Deus, não, foi eu, eu que insisti nele e largou. Porque a gente conhece várias pessoas, a minha esposa tem um tio que não é mais acólatra, não é mais drogado, mas não é crente. Ele é uma pessoa que não vai na igreja, ele não serve a Deus, não bebe, não usa droga, mas também não toma poção com Deus. Porque ele botou na mente dele que não precisa da igreja. Sim, que ele conseguiu na sua força. Exatamente. Mas aí não há, como o irmão disse, uma libertação. Não. Porque Jesus quer libertar e salvar, né? Como o aspirante presbítero Morano falou um dia, ele é o senhor dele e é ele. Ele é o senhor dele. Entendeu? Lá naquele dia, lá quando ele chegar diante de Deus, Deus vai dizer pra ele assim, ó, o que que tu fez? Eu te libertei, o que que tu fez? Sim. Vai se apresentar a Deus de mãos vazias? Era pra te pegar aquilo que eu fiz na tua vida e levar pessoas a ser libertas. Através daquilo que eu fiz na tua vida. Não, ele pegou ele mesmo, é o senhor dele. Infelizmente, né? É. Está conosco e tomando essa manhã a irmã Duda Rodrigues. Paz, irmã Duda. Uma guerreira que está sempre conosco em todas as programações. As despasas, oração e união. E também, irmã Duda, nos lembra, né? Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe nos seus contatos. Glória a Deus. Nos ajude a divulgar. Irmão Givanildo. Paz, irmão. Também líder ali do líder da Bom Jesus também. Paz, oração e união. Givanildo Rodrigues, oração e união. Ah, não, é da área Esteio. Glória a Deus. Paz, irmão. Muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Glória a Deus. A irmã Sommer. Paz, oração e união. Ela é da área Norte. Glória a Deus. É um núcleo que abriu há pouco tempo agora, né? Nós estávamos lá. Benção de Deus. Tiago Rosa. Paz, oração e união. Glória a Deus. Tiago também é da área Berceba. A Brenda Rochelle. Paz, oração e união. Que é da área Ponta Grossa. A área Berceba, Ponta Grossa. Glória a Deus. A Duda Rodrigues. Adquira nossos produtos. Temos moletom, camiseta, xícara, erva, carnês. Nos ajude. Glória a Deus. Iglair. Paz, oração e união. da Argentina. Paz, minha irmã. Muito obrigado por estar conosco nessa manhã. Deus abençoe a sua vida. Abençoe a todos aí. Fique com a paz do Senhor Jesus. A irmã Dalva. Paz, oração e união. Mão Celso Cavalheiro. Paz, Senhor, meus irmãos. Deus abençoe este programa. Glória a Deus. Aleluia. Elisandra Silva. Paz, oração e união. De Rolante, da cidade de Rolante. Paz, minha irmã. Solange Teixeira Rico. Paz, oração e união. Eglai Morozini. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos bastante. Glória a Deus. Temos bastante. Aleluia. Irmãos que estão conosco nesta manhã. Eu glorifico a Deus. Porque como tem bastante, irmãos, é que esse programa está sendo alcançado por muitas pessoas. Aleluia. E se cada um deixar o seu like e compartilhar, que beijo, né? Glória a Deus. Quantas pessoas vão estar assistindo, vão estar ouvindo esse testemunho maravilhoso do irmão. Depois a palavra, glória a Deus. Dias Marta. Meu irmão Fernando não consegue largar da bebida. Eu clamo pelo meu irmão. Peço oração. Deus abençoe. Nós vamos estar orando, irmã, no final deste programa pelo seu irmão. Glória a Deus. Aricouto Gomes. Paz, oração e união. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, irmão. A irmã Tatiana Jardim. Glória, irmã. Meu Deus, que testemunho do irmão Jefferson. Meu irmão Jefferson. Glória a Deus pela transformação e restituição da família dos irmãos. Glória a Deus. Irmã da Ponta Grossa. Shirley da Silva Saraiva. Deus abençoe os queridos irmãos. Patrícia Araújo Moraes. Paz, estou na escuta. Em Camacuã. Olha como o problema. Estou cansado em Camacuã. Glória a Deus. Glória a Deus para a sua família. Deus abençoe. Mari Machado. Paz, oração e união. Núcleo Bom Jesus. Paz, irmã. Elisandra Silva de Rolantes. Também oração por Maicon. Libertação dos vícios das drogas e álcool. Creia, irmã. Jesus liberta. Nós também vamos estar aqui orando por esses pedidos de oração. Elisandra Silva de Rolantes. Muito obrigado pela participação dos irmãos de Rolante. De todos os irmãos que tenham estado aqui conosco participando desse programa. Tudo é para a honra e glória do mundo de Jesus. Aleluia. E não esqueçam de deixar o seu like, compartilhe, adquira os nossos produtos, a nossa erva. A erva não chegou até aí. Ligue para o 981 16 41 62. E você vai ter mais informações sobre como chegar a erva até você. Nossa erva verdinha, muito boa. Uma erva que não está só beneficiando nós, mas também está contribuindo para essa obra tão gloriosa e maravilhosa. Então, vou deixar a palavra mais uma vez com o irmão Jefferson Medeiros, que vai estar trazendo uma palavra para nós e continuando o seu testemunho. Glória a Jesus. Como Jesus libertou ele do álcool, trouxe a paz para a sua família, a comunhão novamente para a sua família, que era uma família atribulada, não tinha comunhão. E é assim mesmo. Sem Jesus, não tem paz, né, irmão? É verdade. É só lágrimas. Jesus, quando ele faz a obra na nossa vida, a gente pede para Deus nos libertar de uma coisa que está visível, que aquilo ali está prejudicando a nossa vida. Mas Jesus vai nos libertando, irmão, de outras coisas que a gente nem imagina. E eu pedia para Deus me libertar do centro de Porto Alegre, porque eu trabalhei muitos anos ali. Eu vi que todo mundo que vai para ali, irmão, a pessoa acaba morrendo ali. A pessoa não vive. O diabo, irmão, ele te contribui para te ficar preso ali. Então, eu chegava várias vezes ali sem dinheiro, daqui a pouquinho fazia um negocinho, arrumava 100, 200 reais num dia. Então, o que aconteceu? Aquele dinheiro que eu arrumava, eu deixava lá no baile. Então, o que o diabo, ele ajuda para quem quer se matar? Ele ajuda, ele facilita. Ele facilita, irmão. Irmã. Então, o que eu vejo, irmão? Eu vejo que Jesus, ele não só me libertou do alcoolismo. Jesus me libertou da mentira. Porque eu era mentiroso, irmão. Olha Deus. Eu mentia para as pessoas, enganava as pessoas. Eu era camelô, né? Vendia celular, DVD, tênis pirata. Quem vive ali naquele lugar, você acaba se envolvendo com tudo aquilo ali. Você acaba se envolvendo. Mesmo que você não queira. Dá uma concorrência ali também, né? Claro, irmão. Tem que fazer o jeito que dá. Então, Jesus, ele não faz somente uma libertação. É várias libertações. Glória a Deus. Com o tempo, Deus vai mostrando para nós. Ah, tu lembra o que tu fazia lá, né? Então, eu vejo que a obra é completa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos aqui. Na realidade, o testemunho que eu estou contando aqui é da minha esposa, né, irmão? Um dia vai ter que dar oportunidade para ela contar. Porque eu estou contando que ela passou. Porque depois ela me contou o sofrimento que ela teve. As mulheres que eu andava, que me prostituía, ligavam para ela, diziam, não, o fulano é meu, o que tu quer? O fulano lá de tal lá, a entidade de tal lá, me deu ele. E essa criança que está no teu ventre nem vai nascer. Sabe? E aí veio uma ação do diabo contra ela para ela desistir de mim. Veio a depressão. Veio a ansiedade, irmã. E aí, irmã, eu comecei a entrar em desespero. Pai, irmã, eu comecei a entrar em desespero. Chegava do trabalho e ela, no quarto, chorando, com a faca no pescoço, dizendo, ah, eu não sou uma boa esposa para ti. Jesus vai te dar uma esposa melhor. E eu comecei a entrar em desespero. Está quebrando o coração. Porque a minha filha já era pequenininha, já. A Amanda já tinha uns dois aninhos. Uma bênção, irmã. Eu comecei a pensar, meu Deus do céu, Senhor, e agora, pai? A minha filha vai... Ela vai se matar. O que eu vou contar para a minha filha? Vou dizer... Vou crescer com toda essa culpa. Com essa situação, dizendo... Vou dizer o que para a minha filha? Ah, tua mãe se matou. Ah, pai, por quê? Vou dizer que foi culpa minha? Não. E ela começou a aclamar a Deus. Ela começou a batalhar, a entrar em desespero. Porque essa é a ação do diabo, irmã. Enquanto os drogados ou cotas estão na mão do diabo, irmã, qual o prazer que o diabo tem de fazer o casal brigar? Nenhum estão na mão dele. Só que um resolveu sair das trevas, irmã. E aí, o que aconteceu? O diabo começou a atacar ela, porque eu estava nas trevas e ela estava na luz. Eu estava lá no Munturo, lá no Mundo, no Chaco de Lodo, e ela vindo na igreja, nos cursos de quinta-feira. E ela dizendo, vou parar, eu vou desistir dele, irmã, não aguenta. A irmã Clare dizendo, a irmã Clare dizendo, não, irmã, continue orando, continue aclamando. No tempo certo, Deus vai te dar vitória. E um dia, irmã, um dia, a gente morava numa peça que meu pai cedeu. Eu não tinha móveis em casa. A gente recém estava se juntando, a Amanda dormia na cama com a gente e nós não tínhamos muitos móveis. E aí, naquele dia, eu peguei e não saí. Eu não sei o que houve, irmã. Eu não saí naquele dia. E aí, irmã, eu frequentava um baile. E aí eu tinha vários amigos e então eu me preocupava muito com quem vinha falar de mim, sabe? Mas eu tinha que falar pra eles, por que que eu não ia mais, né? E aí eu fui lá no baile e disse assim, olha, é o último dia que eu boto meus pés aqui. Ah, mas por que? O que que houve? Não, não, só tô dizendo pra vocês que vocês não vão me ver mais aqui. E eu não fui. E aí eu fui pra casa. Que eu sempre dizia, né? Eu sempre dizia assim, não, hoje eu vou lá, mas eu vou tomar uma e vou embora. Mentira. Tomava duas, três, quatro, aí encontrava outros amigos e ficava lá até às seis da manhã. Não consegue? Não, é aquela situação do alcoólatra, né? Começa com um copinho, começa com uma cervejinha, com pouco ele tá tomando uma caixa. É verdade. É. Então, aí o que que aconteceu? Eu fui pra casa e ela começou a notar, ué, hoje ele não foi pro baile. Aí ela começou a rir, assim, lá na cozinha, eu olhei, ué, essa mulher tá louca, tá rindo. Mas ela já tá falando com Deus, ó, glória, ainda vai pro baile. É, glória, Deus. E aí eu não fui mais. Eu não fui mais. E a irmã, ela começou a entrar em desespero porque as coisas estavam só piorando. Ela começou a vir na igreja e começou a piorar. E o que que ela fez, irmã? Ela fez, irmã, ela tomou uma posição. De combate. Ela vai contar esse testemunho aqui. Um dia a irmã pode dar oportunidade pra ela. Ela vai vir aqui contar. Então eu tô só aqui, só tô narrando a história dela. Porque quem sofreu na história foi ela. Eu, graças a Deus, Deus me preservou. Eu poderia tá morto, irmã. Eu andava com gente que só dá pra virada. Mas Deus tinha um projeto na minha vida, eu creio. Glória a Deus. Deus tinha um plano, irmã. Deus tinha um plano na minha vida, irmã. Eu creio que Deus tinha um plano. E aqui, na palavra de Deus, que eu quero deixar aqui pros irmãos que estão nos ouvindo. Eu quero ler aqui com os irmãos. Aqui, os irmãos, vou ser breve. Salmos 30, versículo de número 5. Olha o que diz. Porque não passa de um momento a sua ira. E o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro. Mas a alegria vai vir pela manhã. Mas quem sabe, tu tá me ouvindo aí, meu irmão. Tu tá orando pelo teu filho, tá orando pelo teu familiar. Tá clamando por ele, quem sabe um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, dez anos. E nada acontece. Mas por que que não acontece? Por quê? Por que que não acontece? Por que que quanto mais tu ora, mais ele se revolta? Mais ele não quer se libertar. Mais ele se afasta de ti. É porque, irmã, o tempo não tá... Deus não tá ligado ao tempo. Deus não tá ligado ao tempo humano, irmã. Ao relógio. Deus é atemporal. Mas como assim, meu irmão? Como assim Deus é atemporal? Vamos ler? Glória a Jesus. Glória a Deus. Segundo a Pedro, capítulo de número 3. Versículo de número 8. Olha só o que diz. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Olha só. Se o pra Deus, se o pra Deus, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia, quanto tempo então eu fiquei nas drogas? Perdão. Quanto tempo eu fiquei bebendo? Quanto tempo eu fiquei bebendo? O tempo determinado que Deus iria me libertar, que Deus iria ouvir a oração da minha esposa. Agora, o teu parente lá, teu ente querido, não se libertou, Deus é culpado? Não, irmão. Eu vou usar um exemplo, tá? Agora, dia 29 de maio, eu fiz 36 anos, tá? Daqui a 4 anos eu vou fazer 40. 40 anos aqui na Terra. Mas para Deus é uma hora. É uma hora. Porque mil anos para Deus é como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, às vezes, a gente tá orando por uma causa, às vezes nem é familiar. Às vezes é uma porta de emprego, uma causa de justiça. Tá orando por alguma coisa acontecer lá dentro da tua casa. E tu em desespero, Deus, eu tô aqui há anos orando. Eu tô aqui clamando e nada acontece. Deus, não, 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 só um pouquinho. Para de chorar. Não é dois anos. Não é três anos, não é dez anos que tá orando. Pra mim é dois minutos. Aleluia, glória a Deus. Pra mim é três segundos. A palavra de Deus diz que um jovem, lá no livro de Gênesis 37, a Bíblia vai falar que José, ele foi, as ações de José foi, levou ele para o Egito. Levou ele para ser vendido pelos irmãos dele. E a Bíblia diz, irmã, que José, ele era dedo duro. José, ele era caluniador dos irmãos dele. Ele só trazia notícia e amar para Jacó. Na realidade, irmã, Jacó, ele criou o José do modo errado. Em vez de ele ser o filho da velhice, ele trouxe um problema para Jacó. Porque os filhos de Zilpa, de Bila, das servas lá dele, a filha de Raquel, eles eram mais velhos que ele. Os filhos de Lia, né? E o que aconteceu? Ele pegou, irmã, e pegou esse gostinho. Ah, o pai está do meu lado. Olha aí, minha mãe fez ter uma túnica para mim. E aí ele teve um sonho, Deus já tinha um projeto na vida dele. Mas as atitudes dele levou ele para o Egito. Mas o que Deus fez? Deus foi preparando ele. Por isso que eu digo, muitas vezes, as pessoas oram, clamam a Deus e começam a vir as lutas, começam a vir dificuldade, começam a vir as aflições. As pessoas não entendem. As pessoas não entendem. Mas sabe o que acontece, irmã? É que para nós é luta, desespero, choro, tristeza. Para Deus é ferramenta. Deus vai nos moldando, irmã. Deus está trabalhando. Deus precisa nos lapidar para nós entrarmos na forma. Deus precisa mudar a nossa vida. O que aconteceu? José, ele foi para o Egito. Ele foi injuriado. A história conta lá no Gênesis 37. Ele foi dedo duro. Tudo bem. Mas ele foi fiel a Deus. Ele não dormiu com a mulher de Potifar. Foi preso justamente. Foi por cárcere. O que aconteceu? O que aconteceu com ele? Ele entrou em desespero. Porque ele foi levado para um lugar onde não era a habitat dele. Mas ele não se corrompeu. E Deus foi trabalhando nele. Vamos ver até quanto ele vai suportar. Vamos ver até quanto ele vai permanecer fiel a mim. E a palavra de Deus diz que um choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Mas o tempo, irmão, e o tempo, irmã, é Deus que determina. Porque para Deus um dia é com mil anos. E a palavra de Deus diz que José, quem sabe, uma noite, ele orou a Deus dizendo Deus, tu me abandonou aqui nessa prisão. Eu fui fiel a ti, Senhor. E agora estou aqui, sendo justiçado. E a Bíblia diz que dois anos depois, mais ou menos, o farol teve um sonho. E naquele sonho, ninguém sabia a interpretação. E aquele que levou José lá para o cárcere, foi o mesmo que foi buscar. E a Bíblia diz, irmã, que eu entro nessa passagem de José, eu fico maravilhado, eu fico pensando, meu Deus, olha que coisa tremenda. Ele revelou o segredo, e Deus mostrou para ele a situação do copeiro e do padeiro. E quem sabe, naquele dia, ele lá dormindo, orou a noite toda, dizendo, Deus, tu é injusto comigo, Senhor. Eu fui fiel a ti, eu não dormi com aquela mulher, agora estou aqui. Fui largado aqui, eu vou morrer aqui nesse cárcere. Preso aqui, injustamente. Mas a Bíblia diz que naquela noite, quem sabe, ele chorou. Clamou a Deus, pedindo para Deus, Deus, o Senhor sabe que eu estou aqui injusto. Eu não mereço estar aqui. Mas tu tem uma obra na minha vida, e me tira daqui. Eu creio que ele fez essa oração. E a Bíblia diz que numa manhã, numa manhã, começou a ouvir um barulho perto da porta. E lá naquela porta, começou a ouvir os passos. E aquelas trancas se abrindo, e de repente, José estava dormindo, e disse assim, José, José, olha o que está acontecendo, estou ouvindo um barulho na porta ali. O copeiro já foi, já foi o padeiro. E agora, o que vai vir nessa porta, José? É comida ou é morte? Não era comida e nem morte, irmã Denise, era a vitória, era a alegria que estava chegando naquela porta, era a alegria que estava chegando ali, e naquela noite, ele chorou, aclamando a Deus. E na outra noite, governador do Egito. Uma noite no cárcere, outra noite, governador do Egito. E essa história se repete, irmã. Em várias passagens da Bíblia, a Bíblia Sagrada, diz que Maria, não pediu para ter Jesus. Ela não pediu. Mas o anjo veio e disse, mulher, no teu ventre vai vir o salvador do mundo. E Jesus veio no ventre dela, ele nasceu, sofreu, padeceu, para ver o heróis que iria matar ele. E um dia, este jovem cresceu na palavra, e foi lá ensinando os mestres. E ele disse, eu vou morrer na cruz. Só que Maria nunca teve essa experiência. E ela viu o filho dela sendo pregado na cruz. Muito boa a palavra. E numa noite, irmã, numa noite, o que ela fez? Ela orou a Deus e disse, Senhor, eu não pedi para ter Jesus. Mas o teu filho veio no meu ventre. E agora ele está lá crucificado, e botaram ele dentro de um sepulcro. Deus, eu preciso fazer alguma coisa para agradar ele. Eu não pedi para ter Jesus, mas ele veio, e agora está preso lá naquela pedra, lá dentro daquela caverna, e foi morto injustamente. E ela se levantou cedo pela manhã, e foi lá com aquelas mulheres para levar, para fazer, para embalsamar o corpo de Jesus. Ela estava indo, irmã Denise, para um culto fúnebre, mas o anjo estava na pedra e disse, mulher, não chorem mais, o Salvador está vivo, ele está vivo, ele viveu, oh, aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. e esta palavra que eu tenho para ti, meu irmão, não importa o tempo, continue orando, continue clamando, faça como a minha esposa fez, ela não desistiu de mim, faça como a minha mãe fez, não desistiu do meu pai, quem sabe, está bem pertinho da tua vitória chegar. E aí tu vai dizer assim, não, eu não vou parar de orar pelo meu filho, eu vou parar de orar para o meu esposo, não faça isso, não faça, porque a bênção pode vir pela manhã, a notícia da libertação do teu antigo querido. Eu quero agradecer a todos os irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus. Que seja conosco, o nosso tempo já está acabando, eu não vou conseguir ler mais. Bendito seja o nome de Jesus. Nós temos muitas pessoas, de muitas cidades, glória a Deus, muito obrigado pela sua participação, e o irmão Orlando vai estar fazendo uma oração bem breve, um minutinho, um minuto. Glória a Deus, está muito bom chegar, para a gente que está maravilhosa aqui, o nosso tempo é curtinho, mas glória a Deus. Então, irmão Orlando, um minutinho de oração, peço pelos pedidos de oração, que colocaram aqui, para as irmãs que pediram oração, para os seus familiares, para os seus filhos. Então, vamos estar orando em um minutinho. Glória a Deus. Vamos orar então. Soberano Deus e maravilhoso Pai, em nome do seu filho amado, Jesus Cristo Pai, é neste nome que eu creio, é neste nome que eu confio, é neste nome poderoso, Senhor, Tu nos deste o Teu nome, Tu nos deste a Tua palavra, Tu nos deste a libertação, a cura, Deus, Tu é Deus de milagre, opera, Senhor, o Teu milagre na vida, deste irmão que está necessitado, esta família, filha, Senhor, este filho, na droga de são, meu Deus, ah, Senhor, Tu é o Deus do impossível, Tu é o Deus que pode, todas as coisas, Pai, entra neste lar, entra agora, nesta manhã, nesta família, com o Teu milagre, com a Tua santidade, Deus, glorifica Teu nome, Pai, glorifica Teu nome, Senhor, faz conforme a Tua vontade, mas dá liberdade a esta família, dá liberdade a este filho, dá liberdade a este homem, a esta mulher, que está aprisionado, é por um pouquinho de tempo, Senhor, Tu é o Deus do impossível, Tu é o Deus que pode, todas as coisas, Tu é o Deus, Senhor, que dá liberdade, o Deus que opera, o Deus que busca, o Deus que deu o filho, unigênito, por amor destas almas, Pai, eu creio no milagre, eu creio, eu creio, receba o Teu milagre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém. Paz, oração e união. Valeu. Amém. 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 Amém.